Acho que isso merece uma comemoração, né? É, a gente conseguiu dobrar o Jô, né? Ponto pros rebeldes. E a gente faz o quê? Aqui nada, né? Fora do colégio? Ué, onde mais? A gente acabou de marcar um golaço, a gente já vai aprontar? Meu filho, a gente é rebelde. Uhum, onde? Certo. Hum, praia. Ah não, tô farta de areia. Ah, e a princesa sugere o quê? Chata. Não fala. Agora é a sua chance. Shopping, sério mesmo? Sem areia, mais seguro, com ar-condicionado, tem uns restaurantes incríveis e umas lojinhas pra gente fazer umas compras. Ah, eu gostei da ideia, assim. Vem me olha, porque eu não quero fazer compras. Ah, mas quer sim, Roberto. Umas comprinhas, amor? Umas comprinhas, amor, qual o problema? Tudo bem, umas comprinhas. Vamos combinar que o cinema era bem melhor, né? Ai, gente, essas são só umas comprinhas, não vai demorar nada. Fica. Hum. O que as pessoas ali tão olhando pra gente? E alá? Será? Ai, também ele não recebeu! A gente fica? A gente corre. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E se você quer mais, faz barulho. E pra festa não parar, então apaga a luz. Embora ninguém vai, até o sol chegar. Não aguento mais todo mundo dizendo que pra ser alguém na vida tem que mudar seu jeito. Faça aquilo, limpe isso, pare com esse blá, blá, blá. Quer saber? Quer saber, fui? Vê se me deixa. Muita gente olhando pra mim. Como se fosse alguém de outro planeta. Lá no fundo elas queriam ser um pouco mais como eu. Se é que não são, a noite tá pra começar. Esqueça as horas, elas não me importam mais. E vamos logo ao que interessa. Let's go! Comigo, baby, daqui pra frente eu vou te jogar. Não aguento o som e me deixa dançar. Só vou sair daqui melhor. Esquece amanhã, não deixe mais nem nada. Gente, quem foi que disse que o shopping é seguro? E super tranquilo, hein? Ah, vai dizer que vocês sabiam que isso ia acontecer. Eu achei que eles fossem trucidar a gente. Pô, parecia que eles queriam pegar um pedaço de cada um, né? De repente a gente... Celebridade, né? Autógrafo agora não, galera. Eu preciso da minha privacidade, dá licença. Tá bom, tá bom, celebridade. Chega de ação por hoje. Vambora ensaiar? É fama, dinheiro, mulheres. Eu, hein? É você, a Alice e a Roberta são o quê? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro porão ensaiar antes que o Jonas chega e estraga essa noite. É, vambora. 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 Vambora.